Vamos falar do Xamuel, vamos? Vamos falar do Xamuel, gente. Ele que, né, tomou conta do meu canal, vou até ver com quantas views tá, que eu nem vi. Vou ver esse canal desse, desse divo. Eu adoro esse tal de Ismael, ele é muito lindo. A gente fez alguns vídeos sobre o Xamuel, né, porque tava dando views, a gente faz mais. Eu sou assim, o povo manda, sou eu atendo. Gente, quase 400 mil views. E aí o outro, né, mais uma atualizaçãozinha, 152, tá tranquilo. Que delícia, gente, como é bom a gente ter uma carreira. Ai, eu adoro saber que vocês veem os meus vídeos. Eu fico até quentinho, coração. Ai, é muito bom, eu fico muito alegre, muito contente. Obrigado, galerinha da Rural! Só que agora, gente, a situação é outra, tá? Porque o Xamuel já era meio, né, meio coisa assim, não-binares. Uma coisa assim, cadê o banheiro dos não-binares, né? Já um cabelo mais longo, com cachos. Aí botava um delineado, um ursinho de pelúcia que supostamente ele teria roubado do primo, da avó, da tia, da... E agora, ele estrelou uma campanha de make. Uma campanha de maquiagem. Vamos ver como que foi essa campanha? Suposta campanha... Ai, pegou a ser até a lipstick, Luna Beauty. Vamos ver a marca que ele estrelou nessa campanha? Agora, vamos estar olhando... Luna Beauty... Aqui, achei! Achei! Será que é essa? Luna Beauty... Luna Beauty BR... É Luna Beauty... É essa mesmo! Aparentemente, a marca começou agora? Ou será que eles privaram todos os posts e depois postaram de novo? Não sei. Mas, ó... Tiveram pouquíssimas coisas. Aqui nesse feed pra gente analisar, tem um batom ou outro, lançamento... Cores... Assim. Vou ser sincero sobre essas cores aqui, tá? Tô falando de maquiagem, não tô falando da qualidade... Não tô falando da... Não, tô falando das cores. Essa daqui vai ficar parecendo que você tá com pressão baixa, dependendo do seu tom de pele. Essa daqui é uma cor muito bonita. Adoro um vermelho bem aberto. Essa daqui parece um corretivo pra pele negra. Essa daqui parece um corretivo ruim pra pele negra. É um tom que geralmente ia ficar feio na pele negra. Esse tom, ele é roxo demais pra ficar bonito. Então, assim, tem uma cor boa, no meu ponto de vista, como maquiador profissional, há mais de quatro anos. Aí o Samuel... Gente! Ah, tá. É que fez um post colab, né? Que estranho, porque... Que tava com 400, 200... 200 curtidas aí, galera. 106 mil! Vamos ver o restante da campanha. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. Me falaram pra eu ver o destaque. Peraí. Ah, tá. Já vi. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. Olha a beleza natural dele, gente. Que beleza! Maquiagem é pra quem quiser... Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luto e quem tem fé... Não, maquiagem não é pra quem tem luto e quem tem fé. Maquiagem é pra quem tem... Eu! Assim... Tô mentindo? Em algum momento eu mentir? Se eu mentir, me avisa. Se eu mentir, vocês me falem. Mas maquiagem não é pra quem tem luta e quem tem fé, não, amor. Maquiagem é pra quem tem condição de comprar ela. Porque você pode ter muita luta. Você pode ter muita fé. Você pode orar a Deus uns 15 dias sem parar. Que não vai cair batom do céu. Não vai cair do céu batom de jeitíssimo algum. Eu não entendi o propósito. Vou ser sincero, tá? É... O que que é isso? Não, gente. Não é possível uma coisa dessas. Cadê? Aqui. Gente, o que que é isso? Com todo o respeito. Isso era pra divulgar o produto? Gente, são tantas camadas. Literalmente, são tantas camadas. Tá, vamos lá. Eu vou por partes, porque eu tenho muita coisa pra falar. Muita, mas muita coisa. Primeiro, ele não tá usando batom aqui no vídeo da campanha, tá? Não tem esse tom de batom, ponto. Esse é o tom da boca dele, sem maquiagem nenhuma. Segundo, essa é a foto pra divulgar ele usando o batom, né? Olha a situação da boca da pessoa. Quem foi que aprovou essa foto com todo o respeito do mundo? Gente, oi, da bruxa. Me fez lembrar da música do Matheus Mazafera. Eu acho. Vocês querem ouvir a música do Matheus Mazafera rapidinho? Só pra gente lembrar? Que delícia. Quando eu coloco a música do Matheus Mazafera, o primeiro vídeo que aparece é o meu. Que delícia. Baby Leitice é homem. Ele apagou? Ah, não. Não apagou, não. Quer beber? Quer beber? Bigode branco é o nome? Bem mané, bem mané. Baby Leitice é homem. Quebra tudo, chamo eu! Vamos lá. Como eu ia dizendo, eu queria dizer quem foi o doente que aprovou essa foto, de verdade. Quem foi o maquiador que assinou a beleza dele, de verdade mesmo, assim, do fundo do meu coração. Porque, assim, vamos lá. O delineador tá legal. O delineador tá ok. Não tem grandes erros no delineador. Óbvio que não, tipo assim, não tá perfeito. Tem alguns detalhes, assim, por exemplo, aqui no cantinho interno, que poderia estar um pouco melhor. Até porque a gente tá falando de uma campanha de beleza pra divulgar uma marca de maquiagem que tá começando agora, né? Mas, no geral, tá bem esfumadinho, finalzinho, tá bem legal. Só que aí a gente passa pra pele que está totalmente photoshopada. E não é um photoshop legal. Não é um photoshop, tipo, que você fica com cara de pele. Um photoshop, tipo, profissional. Que tem textura de pele. Não. Tem um blur na cara dele inteira. Menos o nariz. Cê tá entendendo? Tipo, tem... Deixa eu também pegar aqui, ó. Aqui tem textura, porque não dava pra editar, que senão ele ia ficar sem as bordas do nariz. Mas aqui não tem. Tá dando pra ver uma linha. Aqui, ó. Entre os dois. A pele tá inteira borrada. E aí você chega na estrela da foto, que era pra ser o batom. Primeiro que ele tá segurando o batom, você vagamente consegue ver a logo. A logo tá muito mal colocada na foto. Era pra você ter colocado a... Vou mostrar. Ah, eu vou pegar a Vaz. Vou pegar o da Mac. Era pra você ter segurado aqui, ó. Com o nome mostrando. O mínimo que se faz numa campanha de maquiagem é segurar o nome pra frente. Na marinha, eu tô quer divulgar. Vamos pensar um pouco, né? A Xuxa, amor, é um mimado escrito e para ele é um erro. Mas que M somos nós para julgar, né? Eu não tô querendo hypar ninguém. Eu tô querendo me hypar. Ah, eu tô querendo ter, pra mim, meu dinheiro, minha condição financeira. Eu queria falar dele, tá, viu? Então eu tô falando dele. Continuando, a gente vem pro terceiro detalhe que, pra mim, eu não acreditei. Quando eu vi isso, eu imediatamente peguei meu esfoliante. Bom, não sei se vai estar focando no esfoliante. Ó, eu peguei imediatamente o líquido do esfoliante e já passei, ó. Ficando todas as células mortas. Ficando todo o negócio. Ó, ó. O batom na boca dele também supostamente igual, tá igual ao meu namorado. Inexistente. É o batom tom de boca. Assim, é um batom nude, né? No caso, não existe tom de boca. O batom é... De um tom que eu provavelmente encontraria numa boca humana, né? O que eu tava dizendo. Peguei meu esfoliante imediatamente e passei na minha boca, ó. Ó, ó. Isso não fui eu que disse, viu, gente? Eu não falo nada, eu só analiso. E aí, imediatamente, quando eu passo esfoliante, olha como fica gostosa a textura da boca. Não sei se vai estar focando na textura da boca, ó. Não fica com essas cracas, dá uma limpadra. A boca fica lisinha, né? Então, gente, pra mim isso daqui é inaceitável, de verdade. Uma marca aprovar uma foto dessa no feed é até estranho. Porque no feed tem algumas outras fotos, assim, ó. Que não tão com essa qualidade horrível, sabe? Tipo, olha, tem fotos muito legais. Olha isso! Uma qualidade linda! Oi, Kadoz. Que pouca estranha parece que vai cair fora supostamente... Supostamente feia, supostamente feia. Olha que ela falando, olha que bonita aqui, ó. A campanha super bem editada, super bem feita, pensada. Com diversidade de corpos, com diversidade de idades. Uma campanha relativamente legal, assim. Uma campanha bem pensada. Aí chega aqui. Vamos voltar pra música? Aí ela mostrou a dona. Agora volta pra publi. A musiquinha. Deu um 3D aqui na minha orelha. Ah, que foi ele gravando. Olha! Dona, se você quiser diversidade. Se você estiver disposta a pagar o meu cachê. Que provavelmente é um pouco menor do que o que eu chamo eu. Tô falando sério. Vamos sentar e montar junto uma campanha legal? Vamos! Vamos pegar uma foto de qualidade. Eu juro por Deus que eu não posto de jeito nenhum uma foto dessa. Eu vou até mostrar uma foto minha. Aqui, essas são as fotos que eu entrego. Não tem nada de boca acabada. Vou dar até um zoom na minha boca aqui, ó. Ai, tá desfocado. Tem outro aqui, que é com a mesma pegada. Olha aqui. Olha essa boca. Olha essa aplicação dessa foto que não tem edição. Essa foto tá sem edição, tá? Só pra dar um... Chegar pra lá pra vocês. Porque eu tiro geralmente essas pintinhas minhas. Essa foto está sem edição. Vou até dar mais zoom aqui. Não sei se vai tá focando. Vamos fazer uma campanha. Segura na minha mão. Segura. Na mão de Deus e vai. Por favor. Vamos sentar, vamos desenhar uma campanha bem legal, uma campanha bem bacana. Uma campanha com diversidade de verdade. Não diversidade de verdade, porque eu acho legal botar sim o Samuel. Não tô criticando a escolha dele. Mas uma campanha que, poxa, seja melhor pensada. Que a pessoa não entregue qualquer coisa. Vamos com a gente? Não dando essa dica mesmo de amiga. Nossa, tiraram essa foto em estúdio. O que que aconteceu? Será que foi o Samuel que editou? Será que mandaram a foto pra ele final? Aí depois ele passou aquele blur na cara dele e postou? Como que aprovaram a boca daquele jeito? Eu tô em pânico até agora com aquela boca toda rachada, gente. Sem... Uma edição sem nada. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sem, é que tem luta e quem tem fé. Mas é legal saber que tem marcas que estão dispostas a abrir um pouco a cabeça. Mesmo que seja pra um cara hétero que tem cabelo comprido, né? Já é uma desconstrução muito grande. Eu não vejo drag em lugar nenhum. Só no mês do orgulho, na maioria das marcas de maquiagem. Mas se eu for jogar tudo que eu tenho pra falar aqui, é uns dois, três anos, tá? A música, eu não vou dar minha opinião no final. Calma, eu vou estar analisando. Olha a piroca dela de spray. É pra quem quiser, é pra quem sem, é que tem luta e quem tem... E ó, o batom é bom, tá vendo? Olha ela aqui usando o batom. O batom tá bonita, a cor tá bonita. Como que foi disso pra isso? O que que aconteceu? Ela tá com efeito? Tá, tá com efeito, mas o efeito é só na pele, não é na boca. A boca não fica daquele jeito, tipo, não fica com o efeito. Vai ter empoderamento e tá de pé. Dança com a gente. Lona Beauty, chamo eu. É, isso foi o desgravação. Olha. É tão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem sem, ué. Ele vai dar humilde a opinião dele. Pela cara dele, assim, ó. A gente vê que a opinião dele é bem humilde. Ele não, ele não parece ser humilde. Mas a opinião dele parece que é uma humilde opinião. Ele vai acabar com a vida dele. Vai xingar até a quinta geração. Quem é que sem, quem tem luta e quem tem fé. Pra quem tem empoderamento e tá de pé. Dança com a gente. Lona Beauty, chamo. Ah, ele não falou nada. É sério? Ah, foi triste. Ele apenas observou. Ele apenas observou.